Abertura Ela mandou o senador mais uma vez Seja que vou ser diplomado Vou em uma posse e vou defender o Pará mais uma vez no senado E aqui mesmo Bom dia! Eu perco isso. Aperta no correio. Como aqui está a hora? Entendeu? Não dá nem trocar meu número. Aperta no correio. Aperta no correio.